Bora lá! Dica da coruja, presta toda atenção nessa dica aqui. Se você tiver uma questão sobre doenças exantemáticas na sua prova, presta atenção nesses três itens aqui, deixando em tela cheia pra você. Atente-se em primeiro lugar a faixa etária, certo? Vão ter doenças exantemáticas mais comuns em lactentes, vão ter doenças mais comuns em escolares, ok? Ok? Segundo ponto, identifique como são os pródromos, né? Se esse paciente teve febre elevada, se teve coriza, se teve tosse, se ficou prostrado, se o estado geral é bom, né? Isso é bem importante. Em terceiro lugar, avalie as características do exantema. Como assim, professora? Onde que ele surgiu? Ele surgiu na face, ele progrediu pro corpo, ele é confluente, ele é róseo, ele tem aspecto áspero, certo? Se você pensar nessas três características, eu te garanto que você vai conseguir resolver aí a imensa maioria das questões envolvendo doenças exantemáticas. É isso! Obrigado.